Olá, procedor pomerense, eu HP comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão. Eu inicio essa segunda feira dizendo que o nosso elenco está otimista com essas mudanças que estão sendo feitas pela nossa comissão técnica e o grande foco pra essa próxima partida contra o juventude será essencial pra gente manter uma sequência positiva de vitórias enfim, já que nessas últimas só não conseguimos garantir uma dessas vitórias por conta de certos lances cruciais e também a arbitragem. E quem acompanha os jogos do nosso arquirrival sabe muito bem que se não fosse pelos nossos tropeços seríamos líderes desse atual brasileirão com tranquilidade. Estou dizendo isso sem soberbo alguma porque todos nós sabemos da qualidade que esse nosso elenco tem e pelo padrão tático que o Abel Ferreira oferece pra cada um dos jogadores e o que vem sendo pedido na academia é que toda a nossa torcida continuará com essa união toda nas decisões que foram tomadas pela nossa comissão técnica pois eles precisam demais do nosso apoio nesses principais momentos certo? E depois da contratação do Fernando Truits que acabou deixando cheirinhos de pum vem sendo confirmado também nesses últimos dias. A chegada do observador William Germano que era um dos funcionários mais importantes deles que decidiu deixar o Rio de Janeiro pra fazer parte desse nosso clube mais vitorioso do Brasil e as saídas desses profissionais estão sendo motivo de revolta por parte do clube. Já que querendo ou não a gente vem sendo um dos rivais diretos deles e não tenham dúvidas de que vão fazer de tudo pra darem o troco na gente justamente por termos garantido os melhores funcionários do elenco deles aqui e só pra deixar avisado pros próprios cheirinhos e também aos demais clubes que se for possível a gente vai continuar fazendo mais contratações pra essa equipe de auxiliares da comissão técnica do Abel Ferreira pois temos toda a estrutura pra garantir o sucesso de qualquer profissional aqui e pra muitos de vocês torcedores que não estão entendendo essa saída só tenho a dizer que a organização que se tem dentro do nosso Palmeiras é pra se impressionar qualquer um e isso tem sido o alvo dos melhores profissionais que acabam crescendo os olhos pra virem pra cá e pode se preparar que nesses próximos dias o nome do Luiz Soares será muito especulado dentro do nosso Palmeiras e venho confirmar a todos que ele junto com o Cavani o Alex Teixeira e o Lucas Alário não firmaram nenhum tipo de negociação com o nosso Palmeiras e já adianto aqui que dificilmente veremos uma dessas caras chegando aqui já que no planejamento do nosso treinador se busca um centroavante exclusivamente rápido e contribua pro sucesso da nossa formação tática e apesar do Rony não ser aquele centroavante que todos nós queríamos não é a dele mesmo muitos estão começando a abrir o olho e ver a importância que ele tem nesse elenco de ser o jogador que se entrega pra garantir o sucesso dos demais e pra quem não entendeu a pressão que ele faz na marcação de bola contribui bastante pro nosso meio de campo como Danilo por exemplo conseguir ter uma facilidade maior nas roubadas de bola já que os zagueiros adversários não tem muito espaço pra tocar a bola e acabam saindo na base da pressão e depois de cometer o mesmo erro com Danilo o Bahia dificilmente vai liberar seu irmãozinho Jonathan e mesmo tendo apenas 10 anos já vem impressionando a muitos clubes que estão mantendo os olhos mais que abertos nele e alguns torcedores do Palmeiras vendo-o se destacar na Dani Cup fez pedidos pra que a nossa diretoria tentasse algum tipo de acerto com ele já que seu irmão é um dos maiores destaques do time e o que posso dizer a todos aqui é que o menino realmente se mostra ser aquele atacante driblador totalmente diferenciado o irmão mais velho poderia até ser empresário dele pra tentar trazê-lo pra cá e a nossa diretoria fez o certo em manter as possibilidades dele em vir pra cá pois qualquer talento com futuro enorme é sempre bem-vindo aqui e confirmo que com essa chegada do grupo Ciri a tendência é que esses principais nomes mirins continuem por lá pois o projeto principal que estão os fazendo virem pro Brasil é revelar grandes nomes pra mandarem pro futebol europeu na certa e por falar em grupo Ciri e fiquem todos sabendo que o nosso coordenador João Paulo mesmo recusando as propostas dos ingleses vem recebendo mais sondagens por parte deles que já sabem que ele indo pro Bahia seria um grande início pra transformação das categorias de base e mesmo ele confirmando que vai continuar por aqui por conta do nosso planejamento continuo de olhos bem abertos pois quando se trata de negociação tudo pode acontecer ainda mais com ele que é a maior referência na América do Sul em saber ver uma grande joia de longe pelo seu farol aguçado e quero confirmar que sobre essa situação a nossa diretoria está bem ligada para garantir sua permanência aqui pois todos sabem em nossa academia que a saída dele nos traria um prejuízo dos grandes não só pela competência dele mas também pela identificação com o clube que ele conseguiu garantir nesses anos de trabalho aqui vividos continua aqui e as altas declarações do Abel Ferreira parece que estão incomodando a muitos que tanto buscam fazer altas críticas para essa maravilhosa comissão técnica na base da pura inveja e se a carapuça serviu para certos nomes da imprensa fiquem cientes de que daqui pra frente nós seremos sempre assim mais rígidos e se caso quiserem ter espaço no Palmeiras para conseguirem sua entrevista ou algum tipo de matéria viu Marília Ruiz gambazona vocês vão ter que respeitar mais o nosso treinador que mesmo tendo pouco tempo de clube já está deixando seu legado não só aqui pra gente mas inclusive a todo o futebol brasileiro e não tenham dúvidas de que no final do ano quando a Copa do Mundo acabar a CBF vai fazer sondagens para avaliar uma possível proposta para tirá-lo de nós como fizeram na ocasião com o Tele Santana para quem se lembra e serei bem direto agora em dizer que pode acontecer o que for até o final do ano que vou estar ao lado do nosso treinador já que ele teve inúmeras chances de ter nos deixado há muito tempo mas jamais abriu mão de estar aqui e ele próprio disse ser muito jovem para assumir uma seleção nacional e só para lembrar sua família deve chegar já nessas próximas semanas lá de Portugal para fazerem parte da nossa torcida palmeirense com toda certeza sejam bem-vindas então e caso tenha a convocação do Gustavo Gomes para sua seleção o nosso treinador já definiu que o substituto será o Luan que já está de volta aos treinos e será um dos grandes reforços que a nossa comissão técnica estava mais esperando e mesmo que ele tenha cometido certos erros em lances cruciais temos que entender que o nosso treinador gosta muito do estilo de jogo dele e pode ter certeza que quando ele estiver 100% bem fisicamente será facilmente titular ao lado do Gomes e vamos aguardar o que vai ficar definido nesses próximos dias pois o sigilo é grande em nossa academia sobre essas mudanças futuras e por conta de todo esse mistério que a gente acaba se sobressaindo na maioria das vezes sobre os nossos principais rivais e uns aí dizem que é sorte mas sabemos que é pura competência de quem está a nossa frente com todo esse planejamento e pura inveja dos antes não acham? Morram seus incompetentes! bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos vídeos e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão até amanhã e avante palmeira sempre que de fato é campeão se degraste o nosso hobbies e aqui com essa torcida e continuem assim e aí que conta da gente